Música Imagine uma empresa recebendo um diagnóstico na sua área de atuação acompanhado de soluções para resolver o que precisa ser trabalhado. Numa iniciativa inédita entre a Associação Cultural PanVision e o Sebrae, as empresas de audiovisual do estado terão essa possibilidade. Nós da PanVision já há alguns anos conversamos com o Sebrae, toda a expertise que o Sebrae tem com relacionamento com o empresário, com o empreendedorismo criativo e felizmente esse ano conseguimos dar o pontapé inicial nesse levantamento, principalmente na questão da pandemia, o quanto essas produtoras estão necessitando de uma ajuda, de uma consultoria. O diagnóstico é totalmente gratuito e é destinado às micro e pequenas empresas do setor de audiovisual em Santa Catarina. São pelo menos 600 atuando no estado entre produtoras de conteúdo audiovisual, publicidade, locadoras de equipamentos, estúdios fotográficos e mais empresas que atuam diretamente nessa produção. Quem aderir pode responder o questionário de inscrição para receber a consultoria do Sebrae. Fazer esse tipo de trabalho que a gente está se propondo a fazer, de diagnosticar qual é o setor, o que o setor está precisando, e isso para nós é uma justificativa muito grande de tudo o que a gente produz. A gente vai estar cocriando com eles ideias e soluções que possam melhorar o setor. O diagnóstico é totalmente online e gratuito, com a aplicação de uma metodologia que tem como objetivo entender o estágio de maturidade e as necessidades atuais da empresa. Para participar, basta acessar o site Fã de Todos e se cadastrar. As inscrições terminam no próximo dia 9 de agosto. Essa primeira etapa são para empresas de micro e pequeno porte. Não que você, MEI, inscrito no MEI, não possa receber esse diagnóstico futuramente. Isso a gente já está conversando com o Sebrae para uma segunda etapa, fazer um planejamento para esse diagnóstico também para os MEIs. Obrigado. 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 Obrigado.